Tudo firme Vamo! Eu sei Vamo cibaratu, vamo cibaratu Vite aqui no vinte Cadê? 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 Vem! Vem! Sem esse sonho Que vai me notizar Essas três trouxinhos Rolando transformar E de xan와 com Pab. Desce, sobe com um pontinho Na sequência saiba Desce, sobe com o pontinho N susc queens Não mandei em verificar fazer Dê nessa chuva j Langa Tá igual tudo a fé Tem que ir Tem que ir essa O Jef Dança da Juggah Tem que ir essa luna j作 Fico cuidado, vou apaixonado, quero só viver Bate, bata, bata, bata Bate, bata, bata, bata Bate, bata, bata Se esse sominho que vai hipnotizar Peste o seu som, não vou morrer A pessoa porque a pessoa que vai hipnotizar O que eu estou dizendo que ele não tem Ele não tem a diferença O que eu estou dizendo não é Bate, bata, bata 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 Bate, bata Bate, bata, bata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL